A reforma da Previdência, que é a parte que trata da pensão por morte hoje, prestem atenção, se duas pessoas idosas que já pagaram seu INSS por 35 anos e já estão aposentadas, ganham, por exemplo, R$ 1.800 e o outro R$ 2.500. E um dos dois venha a falecer, o outro que ficou vivo ganha 100% de pensão relativa ao salário do que o que faleceu. E com a reforma, pergunto, como vai ficar? No exemplo dos valores acima, o viúvo ou a viúva vai ter que escolher entre ficar com a sua própria aposentadoria ou abrir mão dela e ficar com 60% da aposentadoria do seu par como pensão. Ou seja, não pode mais acumular aposentadoria com pensão deixada pelo falecido ou falecida, V. Exª Presidente Marcos Luau. O padrão de vida desse casal velho, cansado de tanto trabalhar e pagar o INSS vai cair absurdamente quando um dos dois morrer. Por exemplo, quantos desses casais de aposentados ainda existem sustentando casa com filhos que já não são mais dependentes pelo imposto de renda, mas que ainda foram e ainda moram com os pais, já velhos, por diversos motivos? Estou errado? Quantos desses casais de velhos que, somando suas aposentadorias, custeiam remédios e planos médicos que sempre nos vemos a ter que pagar? Pergunto, com ponto de interrogação. E como vai ficar a vida deles depois dessa reforma? De novo uso o ponto de interrogação. Um casal precisa de uma casa para viver. Se um morrer, o que vai acontecer? Novo ponto de interrogação. O outro vai morar em meia casa? Ponto de interrogação. O outro vai pagar meio IPTU? Ponto de interrogação. Meio IPVA? Ponto de interrogação. Ignorância é imaginar que se uma casa é mantida por duas pessoas, morrendo uma e ficando só com um salário, o outro vai conseguir viver bem. Ignorância é dizer que se o aposentado morrer, a pensão não deve ficar para ninguém. Uma vida vivida, mantida e idealizada por duas pessoas durante 30 ou 40 anos. Uma delas vier a óbito, a outra não terá direito à pensão. O casamento é uma união de direitos iguais, de compromissos iguais. Uma aposentadoria não é um prêmio. É uma conquista adquirida com o trabalho do trabalhador que pagou ao INSS por anos e anos, assim como qualquer outro bem adquirido durante anos de trabalho. É justo, então, senhoras e senhores, vossas excelências brasileiros e brasileiras, é justo quando morrer esses bens ficarem para o governo? É o décimo ponto de interrogação que eu uso nesse pronunciamento aqui.